Ah, que coisa boa! O calor chegou em Massachusetts! Agora é hora de aproveitar o ar livre. Mas lembre-se que essa também é a estação dos mosquitos e carrapatos. Siga estas dicas simples para se proteger e proteger a sua família das doenças causadas pelos mosquitos e carrapatos. Use o repelente certo e vista a roupa apropriada. Depois de estar ao ar livre, inspecione seu corpo e dos seus animais de estimação à procura de carrapatos. Os mosquitos e os carrapatos estão aí, e de montão! Tchau!